Aqui no Auto Shopping Internacional Guarulhos, você encontra o carro que você procura. São dois andares de shopping, muita variedade, mais de 20 lojas à sua disposição, com muita infraestrutura e segurança. Vem conhecer! Na PHL, que tal esse Hyundai Azira 3.3 V6 2009? Tá completo o carro, olha que bonito! R$ 47.900, o telefone da loja é o 2086 3921. Agora da RS Motors, tem esse Citroën, é um C3 GLX 1.4 2011, completo com couro e rodas. R$ 28.900, o telefone é o 2423 3020. Na Pontgar, que tal esse Corsa Sedan 2010, de R$ 28.900, por R$ 26.900, o telefone da loja é o 2421 6497. Lembrando que aqui você tem perícia automotiva, tem lava rápido, financeiras, corretoras, despachantes e muito mais oferta. Da Pompeu, eu vou te mostrar essa Tuxon. Ela é 2011, completinha, de R$ 52.900, por R$ 50.900. O telefone é o 2440 4032. Anota o telefone do Shopping, ó, 2423 3000, saída 225 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. E o site autoshoppinginternacional.com.br. Gostou? Várias oportunidades pra você, não perca!